Não adianta eu saber da sua vida O que padece, diz um ditado que todo mundo conhece A cabeça que não pensa é o que padece Vou tirar você que está na minha vida Para sempre vou procurar te esquecer Você sabe muito bem o que fez comigo Se você for minha querida hoje não tem nada a ver Matéria-prima, a melhor dos teclados Não adianta eu saber da sua vida Lá de mim hoje não tem nada a ver Sempre falava que eu fazia tudo errado Hoje culpada não fui eu que fracassei A vida boa você não sabe viver Eu fiz de tudo pra você não me deixar Diz um ditado que todo mundo conhece A cabeça que não pensa é o que padece Diz um ditado que todo mundo conhece A cabeça que não pensa é o que padece Vou tirar você que está na minha vida Para sempre vou procurar te esquecer Você sabe muito bem o que fez comigo Se você for minha querida hoje não tem nada a ver Vou tirar você que está na minha vida Para sempre vou procurar te esquecer Você sabe muito bem o que fez comigo Se você for minha querida hoje não tem nada a ver E o shot tá gostoso demais É matéria-prima ao vivo E o povo todo balançando Olha o macho chegar Ela foi embora e não me disse nada Me deixou sozinha a pera ambulando na estrada Não sei o que faço, não sei o que digo Tudo que ela fez para mim foi um castigo Que mulher nervosa, que mulher danada Me faz tanto medo que me deixa beijado Fico matutando, procurando uma saída Faço o que ela quer e ela só me dá castigo Quem sou eu, quem sou eu Tem que ser muito macho, cedo ouro que nem que eu Quem sou eu, quem sou eu Tem que ser muito macho, cedo ouro que nem que eu Matéria-prima, a melhor dos teclados Agora ela voltou e eu estou contente Faço qualquer coisa pra ela não ficar ausente Não vou dar moleza sem nada pra resolver Não sei que gosto dela, mas nada posso fazer Assim eu vou levando a vida que ela quer E vou dissimulando tudo que ela quiser Tem que ser valente pra viver com essa mulher E ser muito macho pra aceitar o que ela quer Quem sou eu, quem sou eu Tem que ser muito macho, cedo ouro que nem que eu Quem sou eu, quem sou eu Tem que ser muito macho, cedo ouro que nem que eu Matéria-prima, a melhor dos teclados Agora ela voltou e eu estou contente Faço qualquer coisa pra ela não ficar ausente Não vou dar moleza sem nada pra resolver Sei que gosto dela, mas nada posso fazer Assim eu vou levando a vida que ela quer E vou dissimulando tudo que ela quiser Tem que ser valente pra viver com essa mulher E ser muito macho pra aceitar o que ela quer Quem sou eu, quem sou eu Tem que ser muito macho, cedo ouro que nem que eu Quem sou eu, quem sou eu Tem que ser muito macho, cedo ouro que nem que eu Quem sou eu, quem sou eu Tem que ser muito macho, cedo ouro que nem que eu Quem sou eu, quem sou eu Tem que ser muito macho, cedo ouro que nem que eu Ô Willem, filho E aí, Paulinho Esse forró tá gostoso demais É, velhinho do estaclado e matéria-prima A melhor do estaclado E o sucesso continua Deixa comigo o Pão Roberto Matéria-prima no forró Nasci na roça, sou caipira nordestino E gosto muito de montar uma alazão E quando monto, vou atrás do que me interessa Tem que ser muito a pressa, gosto mesmo de emoção A minha vida para mim foi sempre assim Andar no mato e proteger os animais Me namorar e conhecer mulher bonita Quando não existir na lista, lá pra mim existe paz Eu sempre falo para todos meus amigos Que vida boa é lá do interior Lá tem poeta, cantador e repentista Se você não for artista, não será um bom cantor Toca, violeiro, toca, repentista Eles disseram que eu sou um bom artista Toca, violeiro, toca, repentista Eles disseram que eu sou um bom artista Toca, tecladista, toca pro povo dançar Alô, Luiz de Manaus, alô, Roberto Aquele abraço, tua artéria prima Nasci na roça, sou caipira nordestino E gosto muito de montar uma alazão E quando monto, vou atrás do que me interessa Tem que ser muito a pressa, gosto mesmo de emoção A minha vida para mim foi sempre assim Andar no mato e proteger os animais Me namorar e conhecer mulher bonita Quando não existir na lista, lá pra mim existe paz Eu sempre falo para todos meus amigos Que vida boa é lá no interior Lá tem poeta, cantador e repentista Se você não for artista, não será um bom cantor Toca, violeiro, toca, repentista Eles disseram que eu sou um bom artista Toca, violeiro, toca, tecladista Eles disseram que eu sou um bom artista Toca, violeiro, toca, repentista Eles disseram que eu sou um bom artista Toca, violeiro, toca, tecladista Eles disseram que eu sou um bom artista Toca a matéria-prima, toca pro povo dançar, balança, 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 Nelly! E vem aí mais sucesso, matéria-prima! E essa nós oferecemos a todos os pedreiros do país, do Brasil todo! Na minha terra conheci uma menina que se chamava Cristina, me prendeu o teu olhar Ela era a mais linda da reludez, tão bonita, tão parceira, quis até me apaixonar Meu coração só pensava na pequena, me causou tanto problema e comigo que casar Não caso não, porque não fui o primeiro, eu fiz a maior besteira, foi contigo não Não caio não, não caio não, nessa madrugia porque não sou doido não Não caso não, não caio não Nessa madrugia porque não sou doido não Esqueça tudo, deixa de papo curado, porque eu não sou culpado pra você me complicar Não sei se fui o segundo ou terceiro, você procura o primeiro pra poder você casar Não caso não, não caso não, porque eu não sou pedeiro pra tapar buraco não Não caso não, não caso não, porque eu não sou pedeiro pra tapar buraco não Na minha terra conhecia uma menina que se chamava Cristina, me prendeu com o teu olhar Ela era a mais linda da Renatez, tão bonita, tão parceira, quis até me apaixonar Meu coração só pensava na pequena, me causou tanto problema e comigo que casar Não caso não, porque não fui o primeiro, eu fiz a maior besteira, fui contigo namorar Não caio não, não caio não Nessa madrugia porque não sou doido não Não caio não, nessa madrugia porque não sou doido não Esqueça tudo, deixa de papo curado, porque eu não sou culpado pra você me complicar Não sei que fui o segundo ou terceiro, você procura o primeiro pra poder você casar Não caso não, não caso não, porque eu não sou pedeiro pra tapar buraco não Não caso não, não caso não, porque eu não sou pedeiro pra tapar buraco não Não caso não, não caso não, porque eu não sou pedeiro pra tapar buraco não Não caso não, não caso não, porque eu não sou pedeiro pra tapar buraco não Eita, porra assim gostoso, é matéria-prima ao vivo, a melhor dos teclados Bota quente nelinho, vamos dar jumentinho Hoje você só ganha mulher se tiver muito dinheiro, meu filho Porra de matéria-prima Senão fica tudo complicado Ai, ai, amor, preciso ter dinheiro para conservar o amor Ai, ai, amor, é muito complicado, mas adoro o bom amor Ai, ai, amor, preciso ter dinheiro para conservar o amor Ai, ai, amor, é muito complicado, mas adoro o bom amor O amor é tão sensível, é como a flor adotada, ela fica tão bonita, muito amor eu tenho que dar Mas se eu lhe pedir carinho, você só nela pisar, quando voltar nos amigos só que um vai encontrar Ai, ai, amor, preciso ter dinheiro para conservar o amor Ai, 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 amor, é muito complicado, mas adoro o bom amor Ai, ai, amor, preciso ter dinheiro para conservar o amor Ai, ai, amor, é muito complicado, mas adoro o bom amor Saudade é coisa toda, só pega pra machucar Quando ela gruda na gente, chega até quase matar Coração fica sangrando, os olhos lacrimejarem Eu dou remédio pra isso, eu não vou me encontrar Ai, ai, menino Só ganhando muita grana pra sustentar essa mulher Ô, amor, são complicados Faz de borrota aí, todo mundo balançando com a matéria-prima A melhor Ai, ai, amor, preciso ter dinheiro para conservar o amor Ai, ai, amor, é muito complicado, mas adoro o bom amor Ai, ai, amor, eu preciso ter dinheiro para conservar o amor Ai, ai, amor, é muito complicado, mas adoro o bom amor Quando você encontra o amor da sua vida Procure tanto a bem, só chame de querida Pra ela perceber e só cuidar da sua vida O mesmo que esteja com raiva, me chame sempre de querida Ai, ai, amor, preciso ter dinheiro para conservar o amor Ai, ai, amor, é muito complicado, mas adoro o teu amor Ai, ai, amor, eu preciso ter dinheiro para conservar o amor Ai, ai, amor, é muito complicado, mas adoro o teu amor E assim eu vou levando a vida que ela quer Vou sempre comportando tudo o que ela quiser E ela sempre reclamando que é pai e é mulher E na hora do vamos ver Eu só faço o que ela quer A rocha, né, linda dos teclados Matéria-prima A melhor dos teclados Ao vivo e todo mundo balançando, ó Olha, olha a pisadinha Shhh, 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 shhh E a poeira levantando, viu? É, menino E o sucesso continua Sou sertanejo de uma terra muito quente A gente que vive contente é feliz pra danar Sou muito mais soltente, que verdadeiro Pois eu não sou passageiro e adoro o fim pra ficar A vida é dura, não curta a realidade Não gosto de boa cidade E comigo é mesmo assim Porque mamãe e papai sempre diziam Que eu era poesia Tinha que lutar por mim Canta esta canção Canta esta canção Canta esta canção Para alguém lhe escutar Canta esta canção Canta esta canção Cedo ou mais tarde Segundo dia eu chego lá Canta esta canção Canta esta canção Canta esta canção Para alguém lhe escutar Canta esta canção Cedo ou mais tarde Segundo dia eu chego lá Onde nasci era tudo tão bonito Hoje está tudo esquecido Ninguém sabe o que fazer Não sei por que ninguém liga os compromissos Ser todo mundo um deprimido Eu tenho que procurar esquecer Se eu trabalho em fusão do meu progresso Procuro fazer sucesso Ninguém me dá atenção Venho comer Canto o verso Proibido Me zabavo Faço o grito Interpretando esta canção Canta esta canção Canta esta canção Canta esta canção Para alguém lhe escutar Canta esta canção Cedo ou mais tarde Segundo dia eu chego lá Canta esta canção Canta esta canção Canta esta canção Para alguém lhe escutar Canta esta canção Canto esta canção Cedo ou mais tarde Segundo dia eu chego lá Canta esta canção Canta esta canção Canta esta canção Para alguém lhe escutar Canta esta canção Canto esta canção Cedo ou mais tarde Segundo dia eu chego lá Diz na linha E vem aí mais Mais uma Oferecida aos corações Sem juízo Tem mais um forro do Martéria Prima Pra você dançar A melhor dos teclados Ah, 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 ulelelele Ah, ah, ulelele Vou pedir ao meu pedicício São Francisco de Canidé Me protejo de nova cajada Pois nele tenho muita fé Vou calçar minhas botas esporas Vou vestir minha calça de couro De lua esticante na mão Eu derrumbo qualquer touro De cima da arquibancada Eu vejo ela me acenando E quando eu derrumbo o boi Eu vejo ela me chamando Vem vaqueiro, meu boiadeiro Celeiro de amor e paixão Vem vaqueiro, meu boiadeiro És dono do meu coração Vem vaqueiro, meu boiadeiro Celeiro de amor e paixão Vem vaqueiro, meu boiadeiro És dono do meu coração Vai torcer ele nos teclados Forró, Martéria Prima Ao vivo Ah, ah, ulelele Ah, ah, ulelele Vou vigiar o meu pai de Cisso São Francisco de Canidé Me protejo hoje na baguejada Pois nele tenho muita fé Vou calçar minhas botas esporas Vou vestir minha calça de couro De lua esticante na mão Eu derrumbo qualquer touro De cima da arquibancada Eu vejo ela me acenando E quando eu derrumbo o boi Eu vejo ela me chamando Vem vaqueiro, meu boiadeiro Celeiro de amor e paixão Vem vaqueiro, meu boiadeiro És dono do meu coração Vem vaqueiro, meu boiadeiro Celeiro de amor e paixão Vem vaqueiro, meu boiadeiro És dono do meu coração Matéria-prima do forró A melhor do Instagram Ah, ah, ulelele Ah, ah, ulelele Ah, ah, ulelele Ah, ah, ulelele Vai, meu lindo Instagram É forró demais Matéria-prima Sou de uma terra Que não leva o desaforo Vacilão, só leva coro Se não souber respeitar Todos já sabem bem que eu sou Se duro, seja claro Se escuro, eu boto mesmo pra quebrar Sou do destino Sou vaqueiro do sertão Quando eu visto o meu jifão Dá vontade de aboiar E bota a cela no lobo Do meu carvão Sai correndo atrás do gato Sem vontade de parar De madrugada Quando o gano está cantando Ouço o canário Berrando, mal consigo Dochilar E eu despedro Com cantados passarinhos Que vão mexer no seu ninho Para o campo semelhar De manhãzinha Corro logo pra cozinha Chamo o mar e a chiquinha Para vir me afrontar E vista a roupa Pego a minha viola Canteço choque da roça Pra moçada se animar Esse é o forró Matéria é prima Dessa maneira Atualmente nada Disse existe mais Todo mundo é capaz De poder me nosprezar Não reconhece que a lei Da sobrevivência Faz um homem competente Burro não sabe o que faz Agora sei que está tudo diferente Quem quiser que se aguente Todos tem que se mirar O melhor mesmo é me liberar Da polícia Da polícia Da porrada Nos partidos Pra poder me respeitar Sou de uma terra Que não leva o desaforo Vacilou Só leva a cor Se não souber respeitar Todos já sabem bem Que eu sou osso duro Seja claro Seja escuro Eu boto mesmo pra quebrar Sou meu destino Sou vaqueiro do sertão Quando eu visto meus irmãos Dá vontade de aboiar E bota a cela No lombo do meu cavalo Sai correndo Atrás do gato Sem vontade de parar Esse carro Olha o meu Olha lá São bonito A matéria-prima Bima do gano Quando o gano Está cantando Ouço o canelo O Fernando Eu mal consigo cochilar E eu despedro Com cantar Os passarinhos Que vão mexendo Seu ninho Para o campo Sem mear De manhãzinha Corro logo Pra cozinha Chamo o marinha Cheguinha Para vir me aprontar Revista a roupa Pego a minha viola Canto esse choque Tá roça Pra moçada Se animar Atualmente Nada disso existe Mas todo mundo É capaz De poder me nosprezar Não reconhece Que a lei da sobrevivência Faz um homem competente Burro não sabe o que faz Agora sei Que está tudo diferente Quem quiser que se aguente Todos tem que se virar O melhor mesmo É me livrar Da polícia Da porrada Nos fatigos Pra poder me respeitar Matéria-prima Só para os corações Apaixonados Assim como eu Te quero tanto Que nem sei o mal que tu me faz Se vivo e sofro Se vive e sofro Esse amor Me machuca demais Se sou feliz e tenho sonho Se sou feliz e tenho sonho É de amar você Só sei que vou te amando assim Não quero te perder Não quero te perder E digo xalalala Eu vivo por você E digo xalalala Não quero te esquecer Eu te amo tanto Não quero mais sofrer Eu nasci pra ti Vem pra perto de mim Baby eu quero só você Eu te amo tanto Não, não quero mais sofrer Eu nasci pra ti Vem pra perto de mim Baby eu quero só você É só para os apaixonados Pra você Te quero tanto Te quero tanto Que nem sei o mal que tu me faz Se vivo e sofro Esse amor Me machuca demais Se sou feliz e tenho sonho É de amar você Só sei que vou te amando assim E não quero te perder E digo xalalala Eu vivo por você E digo xalalala Não quero te esquecer Vem me amar Vem Eu te amo tanto Não, não quero mais sofrer Eu nasci pra ti Vem pra perto de mim Baby eu quero só você Eu te amo tanto Não, não quero mais sofrer Eu nasci pra ti Vem pra perto de mim Baby eu quero só você Matéria-prima A melhor que os teclados Meu amor Me responda por favor Toda vez que eu te beijo Eu não sinto mais calor Meu amor Me responda por favor Toda vez que eu te beijo Eu não sinto mais calor Fale pra mim agora Desses beijos tão gelados Será que você vai me esquecer Ou tem outro namorado Fale pra mim agora Desses beijos tão gelados Será que você já me esqueceu Será que você já me esqueceu Ou tem outro namorado Você lembra amor Eu falava todo dia Quero você Pra sempre do meu lado Era tudo Era tudo Era tudo Era tudo O que eu queria Adeus Tudo acabou Nós fomos enganados Pelo amor Fale pra mim agora Desses beijos tão gelados Será que você já me esqueceu Ou tem outro namorado Fale pra mim agora Desses beijos tão gelados Será que você já me esqueceu Ou tem outro namorado Vai, Nelly, nos teclados Desses beijos tão gelados Eu lembro bem Quando passa em frente à casa Onde vivemos Felizes a se amar Nossos prazeres Eram fortes Se encontravam Eu era o homem Mais feliz lá do lugar Mas eu enfim Através de uma vingança Você queria Conquistar o seu sonhar E me trocou Por uma vida tão sonhada Hoje você É uma mulher vulgar Quem sabe um dia A gente se encontre Eu vou pedir Para você voltar A minha vida é triste Amargurada Tenho certeza Que um dia vai mudar A minha vida é triste A minha vida é triste Amargurada Tenho certeza Que um dia vai se mudar Eu lembro bem Enquanto passo em frente à casa Onde vivemos Onde vivemos felizes Eu vou pedir Eu vou pedir para você voltar A minha vida é triste Amargurada Tenho certeza Que um dia vai se mudar A minha vida é triste A minha vida é triste Amargurada Tenho certeza Que um dia vai se mudar Mais um sucesso brega Matéria-prima Só para os apaixonados Só para os apaixonados Eu preciso navegar Eu preciso navegar Nesse teu corpo E amar-te como louco E fazer você voltar No amor Tudo é lindo E sempre acaba Dividindo um adeus Entre a dor e a saudade E por isso estou sozinho Eu preciso de carinho Vem pra mim E faz o que você quiser Você chegou na hora certa Pra me amar Você voltou uma apaixonada E eu estava a te esperar Teu sorriso é quase sempre infinito Ele é belo, ele é bonito Que me prende Que me prende a você No amor Tudo é lindo E sempre acaba Dividindo um adeus Entre a dor e a saudade E por isso estou sozinho Eu preciso de carinho Vem pra mim E faz o que você quiser E faz o que você quiser E faz o que você quiser Matéria-prima no forró De Fortaleza pra todo o Brasil Vai nele nos teclados Olha meu amor Não posso aceitar Essa é sua história Estou farta de escutar Já faz muito tempo Esperando você mudar Mas vi que não tem jeito Eu prefiro terminar Mas vi que não tem jeito Eu prefiro terminar Eu te amo tanto Mas tem que ser assim Não adianta ficar perto E você longe de mim Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Vai ser difícil Mas eu posso esperar Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Vai ser difícil Mas eu posso esperar Olha meu amor Não posso aceitar Essa é sua história Estou farta de escutar Já faz muito tempo Esperando você mudar Esperando você mudar Mas vi que não tem jeito Eu prefiro terminar Mas vi que não tem jeito Eu prefiro terminar Eu te amo tanto Sei que vou chorar Vai ser difícil Mas eu posso esperar Tá ali nelinho Matéria-prima no forró A melhor dos teclados No lindo domingo de sol Que a vida sorri pra mim Tudo era felicidade Se você não agisse assim Temos tudo pra sermos felizes Saúde pra dar e vender Nossa felicidade A nossa felicidade Só depende de você Pare com esse ciúme Acredite que eu amo você Se você não parar de brigar Eu acho que vai me perder Tender Pare com esse ciúme Acredite que eu amo você Se você não parar de brigar Eu acho que vai me perder Matéria-prima no forró A melhor dos teclados No lindo domingo de sol Em que a vida sorri pra mim Tudo era felicidade Se você não agisse assim Temos tudo pra sermos felizes Saúde pra dar e vender Nossa felicidade Só depende de você Pare com esse ciúme Acredite que eu amo você Se você não parar de brigar Eu acho que vai me perder Pare com esse ciúme Pare com esse ciúme Acredite que eu amo você Se você não parar de brigar Eu acho que vai me perder Olha ali nos teclados Matéria-prima no forró Balança, 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 balança Vem comigo assim galera Pare com esse ciúme Acredite que eu amo você Acredite que eu amo você Se você não parar de brigar Eu acho que vai me perder Eu acho que vai me perder Pare com esse ciúme Acredite que eu amo você Se você não parar de brigar Eu acho que vai me perder Demais, demais Matéria-prima no forró A melhor dos teclados É com você Paulinho Segura Bateria-prima A melhor dos teclados Lembro do primeiro beijo que você me deu Eu nunca esqueci Será que você esqueceu Os nossos segredos para sempre vou guardar Os nossos segredos para sempre vou guardar Foi tão bom para sempre vou lembrar Foi tão bom para sempre vou lembrar Foi tão bom para sempre vou lembrar Lembro do primeiro beijo que você me deu Eu nunca esqueci Será que você esqueceu Os nossos segredos para sempre vou guardar Foi tão bom para sempre vou lembrar Foi tão bom para sempre vou lembrar Ah, onde é que andará você? Ah, onde é que andará você? Foi tão bom que eu preciso te encontrar Ah, onde é que andará você? Ah, onde é que andará você? Foi tão bom que eu preciso te encontrar Foi tão bom que eu preciso te encontrar Lembro do primeiro beijo que você me deu Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Será que você esqueceu Vou guardar, foi tão bom, para sempre vou lembrar Foi tão bom, para sempre vou lembrar Ah, onde é que andará você? Ah, onde é que andará você? Foi tão bom, eu preciso te encontrar Ah, onde é que andará você? Ah, onde é que andará você? Foi tão bom, eu preciso te encontrar 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 Matéria-prima De jeito que está me entrando Eu acho que vai me perder Viver me maltratando Demonstra não me querer Um dia sair de casa Com os amigos pra beber Só volta de madrugada Pra me fazer sofrer Ainda sou muito jovem Preciso viver Espero banha de cheirosa Mas você não quer saber Vou sair fora Sei que vou encontrar Alguém que me deseje Queira me amar Vou sair fora Sei que vou encontrar Alguém que me deseje Queira me amar Do jeito que está me tratando Eu acho que vai me perder Só vivi me maltratando Demonstra não me querer Um dia sair de casa Com os amigos pra beber Só volta de madrugada Pra me fazer sofrer Ainda sou muito jovem Ainda sou muito jovem Preciso viver Espero banha de cheirosa Mas você não quer saber Vou sair fora Sei que vou encontrar Alguém que me deseje Queira me amar Vou sair fora Sei que vou encontrar Alguém que me deseje Queira me amar Vou sair fora Sei que vou encontrar Alguém que me deseje Queira me amar Vou sair fora Sei que vou encontrar Alguém que me deseje Queira me amar Alô galera Tem alguém cansar aí? Pois tome forró Matéria-prima A melhor dos teclados Segura, Nelinho Olha a chuva no telhado Cai a chuva em silêncio No telhado Num triste quarto Sentirei saudades tua Cai a chuva Cai a chuva e no momento Se escasseia Mas a saudade Para sempre continua Será que ela Vivendo de mim distante Alguns momentos Sentirás falta de mim A chuva passa E logo volta novamente Só o meu bem Que nunca volta para mim A noite eu sofro Num silêncio tão profundo Ouvindo a chuva Caindo sobre o jardim Será, meu Deus Ela já está com outro E nunca mais irá voltar para mim Eita menino Tá todo mundo mastigando Com a matéria-prima A melhor É Contato Contato 085-994569 085-994569 085-9945 Balança, meu povo Cai a chuva em silêncio No telhado Num triste quarto Sentirei saudades tua Cai a chuva e no momento Se escasseia Mas a saudade Para sempre Para sempre Continua Será que ela Vivendo de mim distante Alguns momentos Sentirás falta de mim A chuva passa E logo volta novamente Só o meu bem Que nunca volta para mim A noite eu sofro Num silêncio tão profundo Ouvindo a chuva Caindo sobre o jardim Será meu Deus Se ela já está com outro E nunca mais irá voltar para mim Nossa! É Mar, chega o Roberto na guitarra Alô, meu amigo Tenor Cavalcante Aquele abraço Por que será que na vida Eu sofro tanto Meu Deus do céu Me arresponda por favor Por que será que minha vida É só de prantos Por que será que eu não tenho Seu amor Por que será que na vida Eu sofro tanto Meu Deus do céu Me arresponda por favor Por que será que minha vida É só de prantos Por que será que eu não tenho Seu amor Qualquer mulher Sempre é melhor do que eu Você nunca me entendeu Só vivi me maltratando Vivo em casa Cuidando dos meus filhinhos Mas você não tem carinho Quando estou precisando Já não suporto Mais tromônio e sofrimento Quanto mais passar o tempo Minha vida é um tormento Já fiz de tudo Pra conquistar seu amor Consegui sozinho eu vou Vou procurar um jumento Por que será que na vida Eu sofro tanto Meu Deus do céu Me arresponda por favor Por que será que minha vida É só de prantos Por que será que eu não tenho Seu amor Por que será que na vida Eu sofro tanto Meu Deus do céu Me arresponda por favor Por que será que minha vida É só de prantos Por que será que eu não tenho Seu amor Chega em casa Você logo vai pra cama Eu pedindo que me ame Você deita e vira as costas Mexe em meu corpo Mas você parece moco Chora um grito que sufoco Mas comigo não se importa Já não suporto Mais tromônio e sofrimento Quanto mais passar o tempo Minha vida é um tormento Já fiz de tudo Pra conquistar seu amor Vou seguir só se eu for Procurar um bom jumento Uh, 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 uh Segura, menino Essa aqui é a força retada, é matéria-prima, ao vivo, a melhor dos teclados Ai coração, coração sem juiz Quando quer amar alguém, ele nunca dá aviso Ai coração, o coração furioso Quando cisma de querer, ele fica perigoso Eu não aguento sofrer tanto assim O coração de um doido, quis pular dentro de mim Mas que bichinho, que a mim não dá sossego Quando quer gostar de alguém, começa com esse chão Chamego vai, chamego vai, chamego vai, chamego vai Arroja na mim Ai coração, o coração sem juiz Quando quer amar alguém, ele nunca dá aviso Ai coração, o coração furioso Quando cisma de querer, ele fica perigoso Eu não aguento sofrer tanto assim O coração de um doido, quis pular dentro de mim Mas que bichinho, que a mim não dá sossego Quando quer gostar de alguém, começa com esse chamego Chamego vai, chamego vai, chamego vai Chamego vai, chamego vai, chamego vai Solta a bateria Mais um sucesso, matéria-prima Alô, Vavá É Wagner Posto Belas Hoje acordei com sentimento de saudades Tamanha felicidade, ouvindo o choque de Luiz Sou peregrino na magia da sanfona Sou lampião que demanda, com vagão e com fuzil Meu padeciso, protetor dos desvalidos Guardião dos infelizes, tal qual o mandacaru Que dá um fruto, que é o pão da santa ceia E o espinho que perfura, carimado e o couro cru Por isso hoje, planta a terra com orgulho E o entulho dos meus olhos, louva a Deus a proteção Colhendo o fruto que nasceu na ribanceira Sobre os ombros da porteira que abriu meu coração Hoje acordei com sentimentos de saudades Tamanha felicidade, ouvindo o chão de Luiz Sou peregrino na magia da sanfona Sou lampião que demanda, com vagão e com fuzil Meu padeciso, protetor dos desvalidos Guardião dos infelizes, tal qual o mandacaru E dá um fruto, que é o pão da santa ceia E o espinho que perfura, carimado e o couro cru Por isso hoje, planta a terra com orgulho E o entulho dos meus olhos, louva a Deus a proteção Colhendo o fruto que nasceu na ribanceira Sobre os ombros da porteira que abriu meu coração Matéria-prima do forró Nas, que nas, que nas, que nas, que nas, que nas Tchau galera bonita, até a próxima, se Deus quiser